Tatuagens ainda hoje são um tema polêmico para várias pessoas. Ainda existe um preconceito com aqueles que preenchem o seu corpo com desenhos, mesmo que isso esteja mudando com o tempo. Na história de hoje, vamos conhecer um homem que fez uma escolha ousada de tatuagem, aqui no Jet of News. Muitas pessoas compartilham de gostos peculiares, e muitas vezes esses gostos se entendem para o mundo das tatuagens. Este foi o caso de Donny Snyder, um canadense residente em Ontario, que resolveu tatuar o corpo inteiro de azul. É isso mesmo que você ouviu, o corpo inteiro de azul. A justificativa dada por ele era que buscava com a tatuagem se sentir reenergizado com a natureza e sua mente. O canadense conta que essa decisão mudou inteiramente a sua vida e atingiu o objetivo esperado por ele. Reenergizou a sua saúde mental. Hoje, ele é muito feliz por ter feito essa decisão e gostou muito da cor escolhida. O processo de cobertura não foi feito de uma vez. O projeto começou em 2017, quando o Donny pintou apenas uma de suas pernas e o pé. A partir daí, ele adorou a experiência e resolveu se tornar completamente azul. Ele também explica que não gosta de símbolos ou frases, por isso, optou pela alternativa mais clean. Hoje, o homem de 26 anos conta que seus amigos já se acostumaram com a sua nova cor de pele, quase que não reparando mais nisso como algo diferente. Ele também conta que quem demorou mais para aceitar o novo visual foi sua mãe. No começo, a mãe de Donny ficou muito irritada com a decisão do filho, mas hoje ela acabou aceitando o seu novo visual. E você, qual foi a tatuagem mais diferente que já fez ou já viu? Conte pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo. E até o próximo Jet of News. E até o próximo Jet of News.